E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no Falcon BMS 4.33 para recrutas, Falcon BMS 4.33 para recrutas, vídeo simples com armamento simples, estamos usando hoje o AGM-88, o míssil anti-radar ou anti-sam, como alguns chamam, vamos fazer um teste de lançamento simples desse armamento. A maioria das vezes, quando você estiver nas suas campanhas, vocês vão ter que carregar essa máquina. Então eu vou usar um dos sistemas mais simples de lançamento. A ideia é que seja o processo mais simples. Se vocês quiserem aprender os procedimentos mais complexos e outros modos de lançamento, acessa o meu canal lá, que tem uma playlist do Falcon BMS que diz só sobre SAM. É só procurar SAM ou então AGM-88, valeu? Acesse o meu canal aí. Hoje vamos usar AGM-88 para os recrutas. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Vamos voar! Só um detalhe, pessoal. Isso aqui é um recurso que a gente usa no editor para determinar que aqui tem uma área de SAM. Não significa que aqui tem um SAM, mas para mim é um aviso. No meu TAD de navegação lá, isso aqui vai ficar visível. Mas isso aqui realmente existe na vida real. Por isso, vamos voar! E aí, galera, tudo bem? Já estamos aqui dentro da aeronave? Na hora que eu apresentei o vídeo, no começo, eu estava com uma aeronave. Na hora que eu fui carregar o vídeo aqui, teve alguns problemas técnicos. Por isso, eu tive de trocar a aeronave. Ah, é. Vamos começar por aqui, pessoal. Lembra aquele área que eu criei lá no... Que eu expliquei lá no editor? Esse aqui. A princípio aqui tem um SAM. Por isso, vamos colocar ele à prova aqui. Vamos subir aqui. Virar à direita. Vamos manter essa altitude aí para ganhar tempo. É um S10. A princípio é o que tem ali. Vamos usar uma configuração bem simples do SAM. Do AGM-88. Pera aí. Só alinhar aqui. Já que nós vamos atirar armamento, né? Pera aí. Beleza. Só manter essa velocidade aqui para chegar o mais rápido possível lá. Só trocar essa cor aqui. Beleza. Amarelo com amarelo. Haha. Combinou. Pois bem. O Master Armor já está ligado. Deixa eu ver o que mais. O que mais. O que mais. Não. Não. Está tudo ok. Bora lá. Master Armor ligado. Vamos ligar o míssil. Desculpa aí, pessoal. Nossa senhora. Estou cansado mesmo. AGM. Armamento AG. Eu, hein? Beleza. AGM-88. Tem dois mísseis. Só mostrar um negócio aqui para ficar bem claro. Pera aí. Ok. Está tudo ok. 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 Certo? Funciona o seguinte. AGM-88 está prontinha aqui. Como eu falei, vamos usar uma configuração bem simples aqui. Você vai voltar aqui no SMS. E vai colocar aqui no RAID. Essa aqui é a página mais simples de lançamento de AGM-88. Assim que o SAM-S10 aparecer aqui, nós vamos detectar ele. Olha lá, eu tenho um alcance de 120, 240. Vamos colocar 120, mais ou menos. Só esperar ele mostrar os dentes ali, ele vai aparecer aqui. Só aguardar. Falcon BMS 4.33 para recrutas. Testando o AGM-88 na configuração bem simples. Vamos voltar aqui para vocês entenderem. Aqui, liga o armamento. Sai dessa página e carrega essa página RAID. Olha ele aqui, já apareceu, como eu falei. Olha ele aqui. Está vendo esse aro aqui, meio... É, como é que vocês vão dar o nome desse aqui? Parecendo farol de fusca. Quando o amarelinho do 10 aqui, que é o SAM, estiver dentro da área, você está dentro do alcance de tiro. A princípio, geralmente é no limite aqui da borda aqui também. Só esperar ficar aqui dentro do alcance. Aí você seleciona ele, quando ele estiver piscando. Geralmente, né? Aguarda um instantinho que já já nós estamos lá. Aquela história. Dispara, vira as costas e pica a mula. Não fique esperando ele te dar um beijo na traseira, não. Porque é fria. Com sensor. Só esperar ele entrar dentro do alcance ali. Alcom BMS 4.33 para recruta. Fazendo teste simples de configuração simples do AGM-88. Deixa eu ver se eu preciso de alguma coisa. Está tudo ok aqui. 60 flare. Manual. Perdão. Olha lá. Já estamos dentro do alcance dele. Significa que se o misto dele chegasse aqui a tempo, pegaria nós. Só que ele ainda não atirou. Mas nós já podemos atirar. Vamos esperar ele mostrar os dentes ali. Vamos dar um zoom bem em cima dele. Quando ele ia piscar ali, você trava nele. Vamos ficar de olho nele aqui. Olha lá. Travou. Beleza. Pode esperar. Foi um. E por via das dúvidas, atira dois. Só para ter certeza que não vamos errar. E aqui é o negócio. Agora cai fora. Vamos soltar uns flarezinhos aqui só para... Agora vamos monitorar o misto chegando lá. Quando ele parar de piscar ali, a princípio acertou. Só sair do alcance dele aqui. Se o vídeo ficar com mais de dez minutos, vou ter de editar ele de novo, senhores. Pelo que eu vi aqui já deu dez minutos. Nove minutos só desse pedacinho aqui. Olha lá o míssil. Viu aqui, viu? Nossa senhora, mas pegou perto, hein? Deu para ver? Vocês vão ter de dar um replay e olhar para trás. Rapaz, ele está na sua cola. Rapaz, ele está na sua cola. Você vira ali atrás? Vocês vão ter de dar um replay aí para trás. Rapaz, do céu. Quase que ele me pegou, viu? Falei para você que não pode bobear com esses caras, viu? Se vocês voltarem o vídeo de atrás, vocês vão ver. Infelizmente, eu não posso voltar aqui. Olha lá, ele parou de piscar, ó. Vamos voltar aqui rapidinho. Tá, nesse rumo aqui, ó. Aí, ó. Parou de piscar, ó. Nem mostra os dentes mais. Bom, a situação mais provável é que a antena onde ele estava piscando, onde controla todo o sistema, foi atingida. É lógico que não atingimos os mísseis, nem as plataformas de mísseis. Esse mísseis vai atingir a antena que rastreia e manda o comando para os mísseis. É isso aí, pessoal. Fim da missão. Missão comprida. AGM-88, mísseis anti-SAN. Aguardo o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.